Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso robô Take M3, tá bom? Essa é a nossa última configuração e nessa última configuração ela ficou bem bacana porque a gente colocou perfis de risco no M3, ou seja, a gente tem o perfil moderado, conservador e o agressivo. Eu vou mostrar dados para você desde 2020 e alguns deles em 2018 para cá, tá bom? Vou mostrar para vocês como foi o mês a mês, para que aquelas pessoas que queiram estar testando o robô, antes mesmo de testar, vai saber o pior cenário que aconteceu desde 2020. Ou seja, mesmo passando por pandemia, a gente teve dados positivos aqui, tá vendo? Todos esses meses, 2020, janeiro 302, fevereiro 1500, março 2,5, abril de 2020 2500, maio 894, ou seja, mesmo na pandemia a gente teve resultados satisfatórios, né? E é um robôzinho que particularmente eu acho um capital pequeno para poder estar operando, tá legal? E aqui se a gente olhar desde 2020, essa configuração, apenas o mês de abril fechou negativo, né? Então isso dá uma certeza muito legal e dá uma confiança a mais no operacional. Então esse aqui é o Take M3, vou mostrar para vocês o pior cenário desde 2020, nessa configuração que eu chamo que é uma configuração mais agressiva, né? Então vamos lá, olha aqui, ele teve um pior cenário de 3.600 e faturou 49.800. Isso aqui está em reais, tá pessoal? Porque a ferramenta é dolarizada, né? Mas aqui é um resultado em reais. A gente teve um pior cenário aí de 27% de drawdown, provavelmente esses 3.600 foi pandemia, eu consigo identificar, ó, foi isso mesmo, tá vendo? Consigo identificar aqui que foi na pandemia que a gente tem um resultado aqui, tipo assim, pessimista, né? Vamos supor, vamos olhar aí por um âmbito negativo, né? Assim dizendo. Então, ou seja, 2020, provavelmente ali, pandemia, março, olha aqui, a gente teve um pior cenário, beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O que a gente pode olhar mais? É uma média de, por mês, de 1.159, tá bom? Um resultado por trade, né? Eu não olho muito isso, mas está aqui, de 2,33, mas isso aqui é muito relativo, né? Porque teve trades que deu, por exemplo, 70, 80 reais de lucro, teve trades que deu 5, ou teve trades que deu prejuízo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, mesmo pelo, né, o que eu gosto de olhar, sempre um robô bom, ele passa por pandemia. Então, se na pandemia ele deu dinheiro, significa que ele performa legal, tá bom? Pela minha experiência com bolsa e tal, no day trade, um robô rodar legal na pandemia, significa que ele roda muito bem em outros cenários aí também, tá? Então, ele passou pela pandemia bem legal, primeiro ano aí de 2020 dos testes, faturou 16 mil, segundo ano, segundo ano, 13.253, no terceiro ano aí, que foi 2022, 13.400, e nesse ano de 2023, a gente está em julho, né, no meio de julho, finalizando julho, ele já está com faturamento aí de 6.648, provavelmente deve dar a mesma coisa do ano passado aí. Ou seja, um robô que teve um pior cenário de 3.600, que provavelmente foi em pandemia, e mesmo assim, no ano, fazer 13 mil, eu acho isso muito bacana, eu acho um resultado muito bacana. Essa é a configuração agressiva. Aí a gente tem a nossa configuração conservadora, que ela tem um pior cenário aí de 2.300, faturando aí 38.171, tá bom? Em média mensal 630 e poucos reais aí por mês, tá bom? Aí a gente teve mais alguns meses negativo, né? Coloquei um histórico desde 2018, e depois eu vou fazer um do agressivo também, que eu não fiz ainda, tá bom? Mas eu consigo fazer aqui desde julho de 2018 pra cá. Se a gente parar pra analisar, o pior mês foi o mês de maio, né? Que foi 1046 que fechou negativo. Lembrando que isso aqui é você passando por todos os momentos, tá, pessoal? Por exemplo, Payroll, né? Notícia, aqui tá tudo incluso. Mas no nosso robô a gente tem uma configuraçãozinha, que a gente chama de filtro de notícia, onde a gente impede do robô estar operando com uma saída no ponto de cobertura 10 minutos antes ou 15 minutos antes, do jeito que você quiser, tá bom? Então, 15 minutos antes ou 10 minutos antes e 10 minutos após a notícia, a gente não opera. Então, isso é tudo configurado. Então, de repente, a gente consegue uma performance até melhor aqui nos nossos resultados com o filtro de notícia. Não dá pra saber por backtest, tá bom? Mas aqui a gente vê que mesmo sendo um robôzinho ali mais conservador, a gente finaliza os mais meses negativo, né? Do que a diferença dele pro agressivo. Alguns meses aí ou outro fechando negativo, né? Mas o drawdown é aceitável, né? Então, por exemplo, um robô que com 2.300 aí, um pior cenário que provavelmente foi pandemia também, fazer em média aí por ano 8 mil, vamos supor, né? Um ano pelo outro aí 8 mil reais, ainda é muito aceitável porque se a gente parar pra analisar não existe investimento nenhum que nos rende isso. Inclusive, eu tenho mais ou menos uns 5 clientes aí que trabalham no setor imobiliário que eles rodam o robô uma semana no mês porque eles são acostumados a fazer 0,5%, 1% de aluguel, né? Então, como eles operam com capital maior e a gente faz uma configuração pra ficar bem conservadora, acaba que eles rodam uma semaninha, bate 2, 3% ali, já tá satisfatório pra eles. É porque eles têm a liquidez do dinheiro, ou seja, ele tira o dinheiro da bolsa, roda nos outros negócios, aí no início do mês volta de novo, rende ali a porcentagem, né? De 2 até 5%, tira o dinheiro e vai fazendo o giro, né? Eu tenho contas aí, inclusive até mostrei alguns vídeos aqui no canal sobre isso, beleza? Agora, o moderado, o moderado a gente teve um pior cenário aí de 3,100, faturando 58 mil, tá bom? Uma média de 970 por mês, tá bom? Ele, a gente vê aqui que ele teve alguns meses aqui, igual abril e maio, fechou no negativo, 2021 teve um mês, 2022 teve agosto, setembro de 2020, enfim, não é muita coisa, né? É aceitável mesmo assim, todos esses robôs aqui nessas configurações estão bem desenhadinho, né? Então, eu, na minha concepção, como um trader, né? Não um rapaz, uma pessoa que vende robô, não, como um trader, é muito aceitável todos esses cenários, né? E aí a gente tem o nosso portfólio, que mostra as três configurações juntas, né? Então, se a gente pegar as nossas três configurações juntas, a gente tem um outro, né? Uma outra curva de capital, ou seja, ele junta todas as curvas de capitais, né? Do agressivo, do moderado e do conservador, e mostra uma outra curva de capital, uma quarta curva de capital, tá bom? E com isso, a gente coloca, chega a decisão assim, que, por exemplo, olha, com 10 mil reais, eu teria feito dinheiro com esse robô nos últimos cinco anos consecutivos, tá bom? Ou seja, o pior cenário foi 7,300, né? Faturou um total de 143 mil, tá bom? Sendo que todos os meses aqui, a grande maioria, vamos dizer, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Indo para 6, vão por 5 anos, a gente fechou 1, 2, 3, 4, 5 meses apenas no negativo, e nada expressivo, 699, 689, lembrando que provavelmente esse cenário de drawdown foi, foi, aconteceu, no nosso, na pandemia, né? Provavelmente foi isso que aconteceu na pandemia, mas, a gente, eu não isento nada, né? Eu falo, mostra, prefiro ser transparente com você, porque é assim que eu consigo, é, mais e mais clientes, mais e mais amigos aí no mercado, sendo bem transparente. Se você quer rodar os 3 robôs, olha, esse foi o pior cenário desde 2018, tá bom? Lembrando que o agressivo, a gente tem dados de 2020, depois eu vou fazer 2018 e vou montar um outro portfólio, que provavelmente esse resultado aqui vai aumentar, e esse drawdown não vai aumentar, provavelmente, tá bom? Então, foram aí resultados aí que provavelmente vai aumentar um pouco aqui, sei lá, pelo menos uns por ano aí, ó, se a gente olhar, o agressivo tá faturando por ano, em média de, ó, vamos por 10 mil, né? Vamos por 13, 13, 13, 16, vamos por 10 mil, mais dois anos, então pelo menos mais 20 mil no portfólio, portfólio, a gente aumentaria, né? E iria pra 160, mais ou menos, 160 mil aí, operando, é, os robôs, desde 2020, 2018, tá bom? O meu resultado de hoje, né? Como eu comecei hoje operando, pessoal, com o robô, eu tenho que mostrar, eu tenho que ser sincero aqui com vocês, é o meu primeiro dia, tá bom? Lembrando que, ó, foi menos 924, é o primeiro dia, eu tô rodando com 10 contratos cada robô, mas aqui, né? Se a gente mostrar, se eu mostrar pra vocês meu último mês, eu ainda tenho 32 mil de lucro no mês, né? Claro que tem meus outros robôs que tava rodando, só que eu pausei eles pra começar esse daqui, porque eu gostei muito desses resultados, não significa que eu vou parar de rodar os outros, tá bom? Os outros sempre rodam, só que agora eu comecei, vou rodar esse mês aqui certinho, bonitinho, com 10 contratos cada robô, e vou mostrando ali meus stories ali diariamente, como que foram os resultados, tá bom? Então esse aqui foi assim, aí eu comecei um outro projetinho aqui também, rodando com, é, operando manual, né? Uma continha pequena também, entre 5 e 10 mil aqui, que eu vou estar postando também os resultados, né? Pra quem quiser, tiver interesse em aprender operação manual, eu tenho, tem contas aqui, eu não sou permitido mostrar o histórico, porque é operacional que eu faço lá no fundo, onde eu opero, mas eu já tenho mais de 70 mil de lucro aí no mês, tá bom? Pode me chamar no privado que eu mostro, que aí eu, né, não posso mostrar abertamente, mas se tiver alguma dúvida, alguma desconfiança sobre isso, não tenho problema nenhum em mostrar, bom, é um profissional que eu, ele é muito assertivo, né, dificilmente eu fecho os meses negativo, eu tenho um histórico aí totalmente azulzinho, como costumo dizer, e algumas pessoas já até viu aí o quanto eu consigo negociar lá, o quanto que eu rendo, né, então operacional manual, tá, e aqui, gente, eu fiz também o projetinho aí de operar com um, dois, ó, um contrato, um contratinho, todos os dias aí, com o nosso robô Zoe M3, tá bom? Então pode ver, ó, o agressivo fechou com 23 de negativo, o conservador 112, e o meu durado 19, lembrando que esse é o primeiro dia, então, tô sendo bem sincero, mostrando aqui que a gente sim, fecha dias negativo, é normal, é comum, tá bom? Só que eu vou confiar nos dados que eu mostrei pra vocês aqui anteriormente no vídeo, beleza? É isso aí, pessoal, qualquer coisa eu estou à disposição, lembrando que, por exemplo, eu tenho margem, né, pra poder estar operando, né, 32 mil aqui de lucro, enfim, então eu tenho margem pra poder estar operando, e por isso que eu tô sendo tão transparente aqui com vocês, porque realmente a gente lucra na bolsa, né, então, é, o que eu vou mostrar aqui esse mês vai ser resultado de, dessas operações aí que eu vou estar fazendo com a Zoe M3, quem quiser estar acompanhando, sai lá no nosso Instagram, que diariamente eu vou estar postando os resultados lá, beleza? É isso aí, quem quiser estar testando o robô também, pode me mandar uma mensagem, tá bom? Eu libero pra você testar durante uma semaninha aí, você acompanhando, fazendo backtest, eu mostro todos os históricos, eu tenho histórico de tudo aqui, e você pode olhar, é, é, o que você desejar, né, no nosso operacional, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, é, no meu Instagram, ou até mesmo no meu celular aqui no WhatsApp pessoal, pra qualquer dúvida que você tenha, lembrando que pra você fazer teste, fazer o teste do robô, você precisa ter uma conta RED, tá bom? É, não pode ser net, e de preferência, eu sempre recomendo a XP, porque é a melhor, é, a melhor plataforma ali de, se tratando de data, né, de data, de, de dados, né, vamos falar de dados, é, é a melhor hoje no Brasil, beleza? É isso aí então, sucesso e bons trades aí pra você, tchau, tchau.